Como que você faz o processo pra estar ativando ou desativando o antivírus do Google Play Protect? Fala pessoal, tudo bem com você? Estou fazendo mais um vídeo aqui E nesse vídeo eu vou estar ensinando como vocês fazem esse processo, tá? O antivírus do Google Play Protect é um antivírus que vem na sua Play Store, certo? Que ele já vem ativado, ele faz o processo de análise de todos os seus aplicativos do seu aparelho, certo? Não precisa ser aplicativos que você baixa na Play Store e ele analisa completamente todos que tem no aparelho, certo? Caso ele esteja ativado, que muitas vezes ele vem sempre ativado Mas pode ocorrer situações onde ele, por alguma ocasião que você fez no seu aparelho, possa ter sido desativado Pra você estar acessando ele é muito simples Ele não tem um aplicativo físico, certo? Ele vem dentro da sua própria Play Store Então você acessa a sua Play Store Acessou a sua Play Store, pessoal, você clica, certo? Aqui no seu perfil aqui em cima E vem até a opção dele aqui, Play Protect Você pode ver que tem um escudinho ali e na frente um nome Play Protect Você pega, clica, certo? E aqui você pode fazer o processo de verificação Ele vai verificar todos os seus aplicativos, certo? Como você pode ver, ele não encontrou nenhum app nocivo aí A verificação do Play Protect foi feita instantes atrás Mas vamos lá Pra fazer o processo de... pra estar desativando, né? Você pode clicar nessa engrenagem aqui em cima E tá desabilitando essa primeira funçãozinha Que é verificar apps com Play Protect, certo? O Play Protect pode verificar esse dispositivo E alertar você sobre apps prejudiciais Você pega e desativa essa função Desativar a verificação de apps O Play Protect não poderá verificar apps que não estejam no Google Play Você clica em desativar, certo? Vai pedir aí o seu PIN Vamos colocar aqui, certo? Clicadinho o uso padrão Colocar a senha mesmo Pronto Agora você pode ver que foi desativado Por quê? Porque agora eu desativei a função Que permite ele verificar os aplicativos fora da Play Store Fazendo com que ele não consiga mais analisar E por isso ele seja desativado Você pode ver que agora tem um X ali em cima E tá pedindo pra eu estar ativando A verificação do Play Protect, certo? Aí fala um pouco aqui, ó Para sua segurança ativa o Play Protect Para verificar os apps que não são da Play Store Os apps que não são verificados Os apps que não são verificados mais automaticamente Pessoal Você pode manter ele desativado, certo? Não vai estar alterando nada do seu aparelho Claro que o seu aparelho não vai estar tendo a segurança que ele tem Quando essa função está ativada Se você baixar algum aplicativo, ou seja, no Chrome Esse aplicativo pode vir, por exemplo, trazendo algum vírus E ele não vai estar te avisando sobre isso, certo? Pode ocorrer esse tipo de situação Claro que, dependendo aí, é uma chance Até que bem pequena de você estar baixando, certo? Aí alguma coisa que possa danificar o seu aparelho Muitas vezes é de outras formas que você pode estar pegando o vírus Mas caso você queira manter o desativado Você pode estar mantendo Para ativar você pode clicar de novo aqui, certo? E clicar uma vez Pronto, você já fez o processo de ativação novamente E pode estar fazendo a verificação de novo, certo? E ver aí se nenhum app foi baixado, né? Que está aí com vírus enquanto ele estava desativado Mas é isso, pessoal Vou deixar esse vídeo por aqui Não esquece de deixar aquele like Até a próxima, valeu e fui!